Bom de papo tá no ar, o Rocine manda ver, Fábio Flores não se aguenta, vem coinho, brincaê, e no som CPI, Broders, entrevista alto astral, esse é o Bom de Papo, um programa bem legal, é Bom de Papo, Bom de Papo, entrevistas alto astral, Bom de Papo, Bom de Papo, com Rocine bem legal, é Bom de Papo, Bom de Papo. Com vocês, Rocine Macedo. Boa tarde, começa o Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT, eu gostaria de agradecer a você pela grande audiência, coladinho no Ronda, começa o Bom de Papo comigo, Rocine Macedo, também com Fábio Flores. Boa tarde a todos vocês, especialmente você que tá me vendo agora. Sua voz de pérola. Seluzente, né? Também, Toninho. Sou eu mesmo, Bensatinho. Deus te abençoe, e a banda CPI, Broders. E aí, Rocine, beleza? Marcos CPI, Titi e Raimundão, que tá todo de óculos escuros, parece que tá na praia, olha só que negócio legal. Uma pinta de garoto de programa, né? O programa tá tanto, tá tanto sucesso no programa, tem tanto sucesso no nosso programa, que hoje a nossa convidada é uma pentacampeã mundial, meu amigo. Ronaldo? É, é brincadeira. Ronaldo? Não, Ronaldo. Ronaldo não cabe nessa cadeira aqui não, Fábio, pelo amor de Deus. É muito, tá muito, passou do, fala nisso, essa coisa de passado, né, excesso, né, de bagagem. Eu lembrei da história de uma mulher que queria aprender a surfar, e ela era meia cheinha, meia gordinha, né? E ela ia com o marido, o marido era surfista, né? Ela ia com o marido pra praia e fazia, meu amor, deixa eu surfar na sua prancha. Ele disse, pra quê? Pra mostrar esse corpinho de máquina de lavar roupa em cima da prancha? Tu é doido, é? Vai quebrar a minha prancha. Mas, meu amor, deixa eu pegar a prancha, pelo menos pra poder dar uma nadada assim, pegar um jacaré na prancha. Tu é doido, é? Com esse corpinho de máquina de lavar roupa, tu vai subir na minha prancha? Não, o pessoal vai tudo olhar, vai, ó, a máquina de lavar roupa em cima de uma prancha, eu não vou deixar, não. Meu amor, deixa, não, não deixo, já deixo que eu não deixo. Aí ele ia lá, pegava as ondas, voltava, quando ele voltou, ele olhou e disse, e aí? Ela disse, meu amor, passou um rapaz vendendo umas cangas aqui, comprou uma canga daquela pra mim, disse, pra quê? Pra botar nesse corpinho de máquina de lavar roupa, é? Só, meu amor, para. Aí foram pra casa, chegaram em casa, ela fez a janta, ele disse, e aí? Vamos botar essa máquina de lavar roupa pra trabalhar? Ela disse, não, meu filho, pra lavar um pedacinho de pano desse aí, a gente lava na mão mesmo, vem, gente. Pensando que mulher é besta, né? Por isso que eu trouxe uma das mulheres que nos orgulha do Espírito Santo, assim, nos orgulha de todo mundo, a mulher que levou o Espírito Santo para o mundo, a pentacampeã mundial de bodyboard, Neymar Carvalho! Rapaz, que orgulho a gente tem, a minha amiga Neymar Carvalho aqui, pentacampeã mundial de bodyboard, sabe? E outra coisa, hein? O programa ficou bonito, porque só tem gente feia nesse programa. Neymar, boa tarde, tudo bem, querida? Boa tarde, tudo ótimo. Prazer muito grande recebê-la aqui. Desde que começou o bom de papo, eu digo, tem que trazer Neymar, tem que trazer Neymar. Toda reunião que a gente fazia, a gente queria trazer você, mas tua agenda tá... Você voltou a treinar novamente, voltou... Você quer ser ex-campeã mundial? Quero, quero. Essa é a nova meta, né? Depois muito... Já que o Brasil não consegue ser no futebol, você quer ser no bodyboard, né? É, eu já tenho os títulos, já tenho uma carreira que eu tenho muito orgulho, mas uma vez decidindo eu voltar a competir, as metas se renovam, então a meta principal agora é ser ex-campeã mundial. A primeira vez que você disputou o título mundial, você treinava no Vasco, é isso? Não, eu, na verdade, eu já tinha uma carreira, já tava tentando ser campeã mundial, mas tava batendo na trave. Aí teve uma época que o clube tava patrocinando atletas do esporte amador e eu fui contemplada com esse patrocínio e bati... E você é vascaína, e você foi lá? Eu bati na trave mais uma vez, mas depois eu consegui. Sim, mas aí quando você foi representar o Vasco, você foi vice-campeã? Foi. Vice-campeã também no bodyboard do Vasco? Brincadeira, cara! Também vice no bodyboard, eu não sabia essa inédita. É bom que as pessoas em casa saibam, né? Eu queria que você fosse campeã, mas... Mas serviu de base, né? Um campeão se forma através das suas derrotas, encarando e tentando superar. Então o Vasco foi importante nessa minha carreira pra ser campeã mundial, viu? Demara, e com quantos anos você foi campeã mundial a primeira vez? Com 27 anos, mas eu já tinha oito anos de circuito mundial aí. Bati oito anos na trave, fui vice três vezes antes de ser campeã mundial. Mas as três vezes pelo Vasco não, né? Você foi vice três vezes até conseguir a primeira vez? Sim, foi. Depois que eu engravidei, depois que eu tive a minha filha, fui vice de novo no ano seguinte, no ano de nascimento dela, no ano seguinte do nascimento dela. Mas foi uma formação, né? A formação mesmo da minha trajetória, porque esses oito anos do circuito mundial serviram como base de eu ver todas as campeãs na minha frente e pegar todas as dicas, todos os bons exemplos, as coisas ruins, porque nem todo mundo, né? É bom exemplo, pra poder formar tudo o que eu queria como atleta. Neymara, hoje, essa pergunta eu vou deixar pro segundo bloco. Só queria fazer aqui pro pessoal de casa saber, pra você ir pensando aí. A importância de ter hoje um... O Brasil tem um campeão mundial de surf, como o Gabriel Medina. Faz com que o bodyboard também vá junto com esse sucesso do surf? Parou, parou, parou do surf. No próximo bloco, a resposta da Neymara. E muito mais papo com a boa de papo de hoje. Neymara Carvalho, penta campeã mundial de bodyboard. Hexa, já, já. Vamos lá. CP Brothers! Ali é onde o sol se põe, eu vejo um gol. Ali é onde o sol se põe, eu vejo um gol. Um lugar assim, feito só pra mim. Lá onde Deus está. Místico, santo, além do mar. Legal, falando em mar, a gente tá hoje aqui com a mulher que mais conhece o mar no Espírito Santo, Neymara Carvalho, penta campeão mundial de bodyboard. É a boa de papo de hoje aqui do nosso programa. Queria, assim, refazer a pergunta que eu fiz no bloco anterior. O sucesso do surf com o Gabriel Medina e também com o Felipe e com toda essa galera dessa geração maravilhosa do surf, faz com que o bodyboard também vá junto? Eu acredito que sim. E espero também que sim. Eu acho que tudo que vem do mar, assim, e a gente tá muito interligado, né? É a mesma onda, o mesmo ambiente. Eu acho que tem como respingar um pouco pro bodyboard. Os meninos, o mais legal dessa nova geração, desse Brazilian Storm, né? Que é a chamada, são todos eles, acompanham, as famílias acompanham, são todos os meninos que foram realmente projetados pra estarem onde estão, sabe? Já tiveram apoio desde a base e eu busco isso, por exemplo, no meu instituto. Eu gostaria muito... Eu queria falar desse assunto agora, você tem o instituto, né? Isso. Neymara Carvalho, que você dá aula pras crianças lá da Barra do Jucu. Não só da Barra do Jucu, né, Neymara? Não, de toda a região ali, né? Terra Vermelha, tirando muitas crianças da violência, né? Eles vêm de bicicletinha, eu venho na disposição. Então, eu espero que não só pros atletas individuais, mas também, sabe, pras ONGs, pra quem realmente trabalha e tentando se doar um pouco pro esporte, tentando ensinar, pra gente poder, sei lá, incentivar esse sonho nessa molecada e fazer com que eles andem no caminho certo. Porque o Medina, o Felipe, eles tiveram a base da família ali e patrocinadores desde o início. Mas eu acho que se a gente tem numa escala maior, a gente tem muitos mais do que 5, 6 no circuito mundial, entendeu? Não tenho dúvida. Eu acho que não só no surf, no bodyboard, mas em todos os esportes, né? A gente fala muito de futebol no Brasil, quer dizer, falta isso no futebol. Escolinhas como a do Zico, por exemplo, que o Zico já vai logo falando, ó, não é... Aqui eu não vou fazer craques, pode até surgir um craque ou outro, mas a história é fazer homens de bem, mulheres de bem. Direcionar pra vida, mostrar possibilidades, mostrar que vale a pena sonhar. Quando a gente trabalha com os meninos de uma área que é muito perigosa, muito crítica, né? Que é a quinta região ali, é complicado, porque muitos deles não acreditam nos próprios sonhos. Eles têm sonhos, mas eles falam, ah, não, vou sonhar em provar aí, vou sonhar em competir. Então, eu quero poder trabalhar muito mais isso pra eles se sentirem com possibilidades de realmente viver o sonho deles. E você é o exemplo deles, né? Eles olham pra você, vêem você pentacampeinha mundial. Tem outros exemplos aqui, como o Dereck, né? Que é cego, surfa, né? O cara, inclusive, é um dos nossos convidados aqui. Eu tô esperando que ele volte pro Brasil, que eu só vi viajando. E ele fala comigo também no WhatsApp. Quero chegar aí, quer ir do seu programa e tal. Ele é muito lindo. Então, quer dizer, esses exemplos é o que essas crianças têm que ter. E não exemplos de bandidagem que aparece na televisão, que o bandido estuprou, matou, fez qualquer outra coisa. Os exemplos são pessoas como a Neymara, como o Dereck, que eu acabei de falar. Capixabas que estão perto da gente, que fazem com que a gente se orgulhe e que possa realmente transformar a vida dessas crianças. Porque um cara, como eu citei aqui, o Zico, por exemplo, foi um cara que transformou a minha vida, sem eu nem conhecer. só lendo na revista Placar, que antigamente assistindo na TV preta e branca ainda, assim, jamais imaginaria que um dia eu ia conhecer Zico que um dia eu ia estar do lado dele e assim, o meu maior ídolo e que transformou a minha vida, fez com que eu seguisse uma doutrina de vida, assim, de disciplina de coisas que me ajudaram no meu trabalho eu não consegui ser um jogador de futebol como a maioria das crianças, né? sonham, mas consegui no meu trabalho ser um cara disciplinado, um cara que constrói a vida em cima de uma disciplina acho que isso é muito bacana o esporte traz muito isso, traz muita disciplina traz muita humildade, porque não é todo dia que você tá ganhando, que você tá conquistando o teu objetivo, então você tem que saber perder pra poder na frente ganhar então eu sou, assim, 100% esporte quero poder me dedicar muito mais ao meu instituto pra poder formar não só os campeões aí mas os meninos endireitados mesmo na vida e são quantas crianças hoje lá, né Mara? hoje a gente tá, assim, tentando reformular porque foi encerrado um apoio que a gente tinha e... então agora eu tô tentando manter a equipe mas é muito difícil, né? porque voluntariado também tem o seu... apoio do governo era do governo geral? é, era e aí o novo governo cortou é o governador, pelo amor de Deus, hein? vamos lá, governo vamos lá estamos na esperança dessa reformulação, né? o esporte ajuda o esporte, a cultura ajuda a diminuir a violência eu bato nessa tecla sempre o Neymar aqui no programa e às vezes os governantes não pensam por aí primeira verba que corta quando entra, quando tem uma crise como essa que a gente tá vivendo ah, vamos cortar a verba aí corta logo do esporte e da cultura então... e aí esquecem eles que o esporte e a cultura pode realmente diminuir a violência pode e diminui de verdade e essas crianças são o futuro, né? então se eles estão hoje na ansiosidade é um risco é um risco muito grande antes eu tinha 100 crianças ali diariamente fazendo aula de manhã e à tarde hoje eu consigo dar eu mesma aula quarta-feira, duas horas da tarde sou eu que dou com os meus ajudantes que são ex-alunos que viram ajudantes e sábado de manhã, oito horas da manhã então reduziu aulas diárias porque eu tô sem apoio mas eu tô buscando tô me dedicando mais eu acho que é na crise que a gente vê as oportunidades também então eu tô enxergando outras oportunidades tô me dedicando mais isso também foi bom legal, isso é muito bom você falar porque no terceiro bloco tem uma aula que a Neymar foi dar pro Tonho dos Coros e pro Flowers o Fábio Flowers o surfista vamos ver se ele surfa mesmo daqui a pouquinho aqui no Bom de Papo então eu gostaria inclusive de aproveitar aqui a oportunidade de convidar você de casa que tá aí quer dar muita risada com a gente lavando a jato é o show que vai acontecer 26, 27, 28 no Teatro do César sexta, sábado e domingo lavando a jato você é a nossa convidada você vai estar lá inclusive eu vou fazer um texto lá, cinco minutos de stand-up na primeira fila Neymar Cavalho na primeira fila assistindo o show com a gente a nossa convidada e você de casa quer ganhar o ingresso? quer ganhar o ingresso? vai agora no Facebook no Instagram no nosso Facebook tá aqui ó nosso Facebook embaixo o nosso Instagram vai agora e compartilha a nossa foto a nossa foto do show e indica pra três amigos no final do programa assim que terminar o programa a gente vai sortear um par de ingressos esse par de ingressos pode ser seu você pode ganhar tá bom? se você quiser comprar o ingresso já entra agora no blueticket.com.br ou vai nas lojas Jaquelã de Joias tá bom? compra o seu ingresso que já tá acabando as últimas semanas o show já tá em cima aí tá bom? vamos ali no intervalo rapidinho daqui a pouco a gente volta com o Neymar Cavalho a nossa boa de papo aqui no Bom de Papo de hoje posso ver que os anjos vão brincar no céu azul I can't see the angels play again for you água de benzer eu vim te buscar a galera da ilha veio lhe chamar tá bom? de volta aqui no Bom de Papo e hoje com a boa de papo e pentacampeã mundial o Neymar Cavalho que muito nos orgulha tá aqui Neymar essa busca pelo Hexa agora com é quarentinha que você vai fazer né? olha só cara com quarentinha com uma cara de 30 né? que bom né? você acha que é mais difícil por conta da tua idade? tem um lado bom e tem a dificuldade tem experiência que você tem? a minha experiência ninguém tem né? o tempo de circuito mundial só eu carrego diante de todas as competidoras todas são muito mais novas elas chamam você de tia lá quando você chega pra competir respeitam bastante também isso é legal porque tem certos momentos que eu vejo que a minha presença já tá deixando alguém nervoso ali na bateria mas assim você chega lá a maioria delas muito mais jovens muito mais novas e aí elas olham pra você assim caramba é Neymar pra elas né? não ser você já é muito né? competir com você deve dar um nervosismo muito grande mas também o ponto negativo é que elas estão no auge dos seus 17 20 anos aí então a explosão de vitalidade de preparo físico é muito maior mas eu tô correndo atrás tô me dedicando sabe? montei uma equipe tô me preparando tô com foco mesmo fisicamente fisicamente tô no foco mesmo hoje no surf também tem o 11 vezes campeão campeão mundial que é minha referência hoje pra poder voltar né? eu esqueci o nome Kelly Slater Kelly Slater que é um grande o maior nome do surf né? que ainda continua competindo hoje com a molecada brasileira isso um ano passado perdeu pro Gabriel Medina né? algumas etapas ganhou outras também do Gabriel e esse ano não tá muito bem ele tá no circuito mas não ganhou nada até agora ele é uma fonte de inspiração pra todos como o Ayrton Senna também então eu acho que todos os meninos reverenciam ele pela trajetória e tem medo dele também ele não tá surfando ruim é porque o esporte tanto o surf quanto o bodyboard você depende das condições do mar não é só a tua técnica você tem que estar preparado você tem que estar com a sorte exatamente conhecer as ondas também né? conhecer as ondas mas também tem um fator sorte muito alto aí então eu acho que a minha experiência faz com que eu conheça um pouquinho mais mas isso não me credencia a trazer o Hexa você viaja quando pro circuito mundial? dia 15 de julho eu vou pro Chile são duas etapas no Chile uma em Arica a área do Chile deve ser super gelada é gelada é gelada é um mar grande fundo de pedra é uma etapa que muitas meninas tremem principalmente a primeira que é em Arica que são ondas grandes sabe? já disse que tem que estar ali pra resgatar qualquer coisa que acontecer e é uma etapa que eu gosto muito a primeira vez na história que aconteceu essa etapa foi dois anos atrás e eu pude competir e depois vai ser a segunda vez que eu vou competir é a segunda vez que existe esse campeonato Tonho dos Couros e o Fábio Flowers foram lá aprender a surfar com a Neymara vamos ver como é que foi essa aula dada pela penta campeã mundial Neymara Carvalho esses dois figuraças do nosso programa vamos lá a cunha meu cumpadre Rocinha é nóis aqui é isso aí quem fala sou eu não é tu não a cunha é minha ela é minha rapaz pela primeira vez ele trocou de roupa no programa a primeira vez com a roupa diferente também só tem essa é roupa da praia essa roupa é de festa a minha é de ir na praia meu short gostou aí? tô legal? tá 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 bem legal bicho mentiroso não tô não nós viemos aqui pra conhecer a praia realmente da rainha da praia e essa gente vai dar uma aula de surf pra você pra em casa mostrar como que as ondas do mar rapaz é assim até eu quero ver ela tá ali ela tá ali olha lá Neymara Carvalho você gostou gostou do meu shortinho? gostei gostei tô com uma roupa estilosa não de surfista não olha na parada gay faria um sucesso quer esculabar? quer esculabar? não, não, obrigado parei parei então Fábio Flores a partir de agora nós temos a melhor professora de surf do mundo Neymara Carvalho agora nós vamos pra praia vamos pra água na praia a gente já tá, né? eu ainda levo bota aí por favor editor bota aí bota aí aquele coice no jumento só tô levando coice tirar o óculos primeiro eita mulherada doida agora na primeira bateria que vai Tonho dos Couros vai tentar marcar no pontinho Tonho dos Couros Medina por favor Tonho dos Couros Medina três minutos pra morrer afogado vai lá vai lá peraí Tonho dos Couros Medina Carvalho eee ah homem fresco representando a mais legítima tradição da baitolagem nordestina fiquem bem atentos pra esse momento e agora vai quebrar em cima dele fica ligado fica ligado é agora ó diz esse tio o problema é o pé de pato eu vim devolver aqui eu vou ser um pé de pato eu não sou acostumado com isso agora sim agora foi bonito belíssimo afogamento bom de papo o canal do esporte vai quebrar na cara dele agora isso lindo 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 completa vergonha tonto percebemos ele tonto com o sarrabui que eu levei da unha no sarrabui não só um eu diria vários o negócio não foi bonito quero ver você que falou que era suficiente vai lá vamos lá então vamos mostrar essa tradição a partir de agora está entrando o grande surfista Fábio Flores já está encontrando com a Neymara Cavalho ali dando umas dicas Neymara pegando uma onda lá tá vendo campeã é campeã quem sabe sabe olha lá eita levou o sarrabui também lá vem Fábio Flores pegando a onda eee Fábio Flores lascou eee então ele sufou sufou a onda o salva-vidas vamos buscar ele ele está lá desmanhado cadê o sufista que falou que era sufista que não sei o que está morrendo aí nos braços do salva-vidas rapaz isso é uma vergonha ô Medina qual foi Medina você não falou que era Fábio Flores Medina Cavalho rapaz faz respiração boca a boca nele ai não quer não Tom dos Coros Medina Cavalho ou Fábio Flores Medina Cavalho o Fábio ele trouxe pé de pato então ele conseguiu remar sozinho então segura aí não quero mais saber de você não 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 nós não ись tinha está baguado eu aprendi a surfar embaixo da terceira ponte numa praia chamada Avezinho mandar até um alô pra minha rapaziada da Praia do Suá aqui na foto beleza Renan Você também surfava? É, com essa perninha. Com essa perninha dava show. Isso aí é uma vergonha, cara. Isso aí, tá doido. Se eu soubesse que você surfava o CPT, eu pedi que você ia também com eles lá, rapaz. É, Jesus de Nazaré, a galera ali do Prado de Suar. Você só conta agora, né? Imagina, Tite. Aprendi ali. Imagina, Tite, CP com esses pernão lá na praia. Vamos aplaudir aqui. Aê! E vamos torcer pra que esse título se repita. E que você volte aqui pra nos dar entrevista ainda esse ano. Se Deus quiser. O título mundial, de hexacampeão mundial, pra que nós, capixabas, tenhamos mais orgulho de você ainda. Então, eu queria te agradecer muito, minha amiga, por você ter vindo aqui. Desejar muita sorte pra você. Beijo grande aí a todos os fãs da Neymara. Vamos torcer, vamos torcer muito, pra que você consiga superar as dificuldades que eu sei que você acabou de dizer que vai ter. Claro. Sempre teve, mas agora com a experiência que você tem, você vai conseguir realmente superar. Deus quiser. Parabéns pelo programa. Tô acompanhando, torcendo muito. Quero mandar um beijo pros meus alunos lá na Barra do Jocu, tá? E quem quiser poder comparecer, quarta-feira, duas horas e sábado, oito horas da manhã, pra uma aula grátis, lá no Instituto Neymara Carvalho. Ah, não deixe de ir, não. Vamos se levantar e vamos encerrar o programa aqui. Vem dançar com a gente. A Neymara vai... Encontrei, música da gente. Grande honra ter você aqui. Uma Neymara pra dançar aqui. É, a audiência vai subir, cara. Com certeza. Vamos lá, galera. Aquele abraço e vamos te encontrar. Vai lá. Hoje. Eu te encontrei, você nem olhou pra mim, me disse tudo e foi saindo. Me falou que acabou, que a magia terminou, e quer mudar a sua vida. E não vai me incluir no que você quer seguir, e não tem mais lugar no seu coração. Tchau, tchau. 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 Amém.